As carnes, o laço, as ferramentas e demais petrechos utilizados no abate clandestino do bovino, uma nuvilha cruzada de um ano e cinco meses, foram apreendidos pelos policiais militares. Um adolescente de 17 anos que cuidava da carne também foi encaminhado à delegacia, acompanhado da mãe. Os policiais chegaram até o local onde estavam as carnes e demais apreensões após o proprietário ter constatado o furto e o abate da Reus na tarde desta segunda-feira, quando acionou a polícia militar. O abate do bovino aconteceu em uma chacra que fica a um quilômetro da invasão do antigo frigorífico ao lado do bairro Jardim da Liberdade, onde, em uma residência, os policiais encontraram a carne da nuvilha. Após os policiais terem encaminhado o menor com as carnes e demais apreensões para a delegacia, outros dois adolescentes de 14 e 15 anos se apresentaram à referida repartição policial, assumindo a autoria do delito, juntamente com este de 17 anos, da casa onde foram feitas as apreensões. Os policiais chegaram à residência, onde encontraram as carnes, a qual fica a cerca de um quilômetro do local do abate-furto da nuvilha, no momento em que a churrasqueira já estava com a brasa no ponto de assar o churrasco, contou Cabo Eudes, que esclarece melhor a ocorrência. O Copom pediu para a gente deslocar até a invasão, onde a vítima de uma reis que foi abatida lá, clandestinamente, nos aguardava para apontar onde foi abatida a reis dele. Aí assim, nós chegamos, fomos até o curral da chaca, onde constatamos que foi abatida a reis, e as vítimas se encontravam lá, e mais na frente se encontravam a cabeça, os pés do animal. E um detalhe curioso, que a partir daí vocês acabaram chegando ao local onde estava a carne do bovino. Isso, com a ajuda de alguns moradores ali, foi apontado uma casa onde estava acontecendo um churrasco, e parece que já é suspeito de outras vezes ter feito esse mesmo processo, de abater uma reis dos outros e fazer churrasco. Aí nós fomos até essa residência, onde encontramos a mãe, a mãe dos adolescentes, que nos informou, eu pedi licença para adentrar a residência e olhar na geladeira, foi constatado muita carne na geladeira, ao lado estava acontecendo uma churrasqueira, estava funcionando, e ao lado ali, de um jeito assim, sem higiene nenhuma, no local, é o saco com várias carnes, com várias carnes dentro do saco preto lá, e conduzimos tudo para a delegacia. No local também, os senhores acabaram encontrando os petrechos e ferramentas utilizados no abate do bovino. É, no local foi encontrada uma bolsa lá com as cordas, ainda até molhada ali pela maneira que foi efetuada a amarração do animal, e foi encontrada também essa faca aqui, que estava nas proximidades lá, foi encontrada mais uma outra que está com o meu colega de serviço aqui, e é assim, aí conduzimos todos para a delegacia, a proprietária da residência, que é a dona Sandra, é a de maior, e o filho dela, e logo após, agora apresentou dois, eu não sei qual o motivo, apresentou dois menores também, informando que participou do abate do bovino lá. E até então, o que se tinha no primeiro momento, era a moradora da casa e o filho de 17 anos, que foram flagrados de posse da carne. No momento que chegamos, só encontrava a dona Sandra, a proprietária da residência e mãe desse adolescente, que poucos minutos após as ligações dela, ele apresentou na residência. Aí conduzimos todos aqui, e eu não sei o que aconteceu, há várias ligações aqui na DP, apareceu mais dois adolescentes, informando que participou do abate do bovino. Nesse caso, Cabo, é uma situação flagrancial, envolvendo aparentemente a princípio menores, mas dada a forma como foi feito o descarne do bovino, a evidência de que tem alguém experiente nessa área. É, que tem assim a experiência, e também tem assim, vai ficar a casa do delegado aqui ver, o que vai acontecer com a mãe que está participando desse, vendo ali, é muita carne no local, a festança que estava acontecendo ali, daquela maneira, com falta de gênero, mas assim, churrasco em si, um churrasco, ela não estava ali esse assunto não, então fica a cargo do delegado, nós apresentamos as partes aqui. Você chegou a questioná-la, ela chegou a falar alguma coisa? É sempre da mesma forma, não sei, não vi esse menino, quando ele está aí, eu fico dentro do quarto trancado, é assim que fala, né? Os adolescentes disseram ao delegado que a mulher nada teve a ver com o caso. Eles também informaram que abateram o bovino por volta da meia-noite do domingo, numa ação que durou até o início da madrugada desta segunda-feira. A vítima, que também compareceu à delegacia, senhor Antônio Ferreira Gonçalves, mais de 78 anos, disse que esta não é a primeira vez que é vítima de furto e abate de animais de sua propriedade. Interou cinco de reis e mais três de porco. Isso em quanto tempo? Agora estava parado, já tem uns três meses que estava parado, agora que pegou mais essa. Nos outros já está mais atrasado, uns quatro, cinco meses. E era uma novilha cruzada, bem erada essa? Cinco meses, mais ou menos, um ano e cinco meses. Um prejuízo lastimável? Ah, meio ou pouco. E é difícil conter ali a situação, manter uma certa segurança para que isso não aconteça com os bovinos? Não tem segurança para ladrão. Ladrão só segura quando está na cadeia. Solto não tem. E não é só lá. Não tem um mês, no fundo da casa desse ladrão que foi preso aqui hoje, matou o Manoel Baiano também, que arrebocou os dois quartos traseiros. Bem no fundo da casa desse, que o passo pareia, que é aqui na invasão. E a do senhor, conforme os policiais explicavam, deixaram as vísceras num local, ou seja, a buchada, cabeça para outro e os pés para outro? É, ficou lá, jogado lá para o lado, Os pés, lá dentro, curraram a cabeça e a buchada, tudo lá, aí eu rastei para fora e fui lá no passo, porque senão as outras vacas não gostam nem de entrar, comer, cheirando, aquela coisa, dá problema. Então eu rastei lá para fora e joguei lá. Eu mostrei aos policiais lá. Os policiais tiveram a ação rápida. Rápida, em cima. Chegou aos meninos ali. Os meninos estão aqui com isso, mas eu acho que ainda tem mais por trás deles. Os adolescentes foram autuados pelo ato infracional de furto e vão responder em conformidade com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um deles, o morador da casa onde as carnes e os petrechos utilizados no furto e abate do bovino, já tem passagem por roubo a comércio praticado em 2012. A polícia civil agora investiga se tem mais envolvidos no furto e o abate da rede.